Nossa senhora! Papai, não beca o super pulo! Quase, filho, é muito bem, meus queridos, olha só. Vamos tentar mais uma vez, é muito difícil, papai conseguiu na sorte. Deixa eu tentar, deixa eu tirar o super jump que o plus não consegue. Filho, você está aprendendo a usar os seus super poderes. Olha, fui quase bebê. A teia segurou. Olha só, pessoal, hoje nós temos aqui algumas motos e nós vamos fazer uma super corrida off-road. Vocês sabem o que é a corrida off-road? Corrida é uma corrida, mas que é com carros. Claro que não, bebê aranha. A corrida off-road é uma corrida fora das ruas. A gente vai correr na terra. Vamos pegar a moto off-road. Se chover, se chover, eu tenho que tomar cuidado com as barreiras. Sobe aí, bebê aranha. Cadê você? Você meteu o meu que sumiu. Eu caí, estou confuso. Minha moto está muito ruim. Papai, olha para o papai. Ah, papai, meu Deus, momento triste, momento triste, papai. Não, agora não. Olha só, filha. Sobe na moto e vamos começar a nossa super trilha off-road. Vem cá, mãe minha. Não sobe na outra, papai. O que aconteceu? Vamos, crianças. Olha só, placar na tela. Três, dois, um, papai. Vamos bater na rabeta do papai, peraí. Opa. Ninguém bate na minha rabeta. Aqui, opa. Opa. Olha só, já vamos começar a ser off-road daqui. Trouxe. Olha só. Filho, o que você fez disso com seu pai? Ai, filho, pai. Volta já aqui, seu plantinha. Está quicando, papai. Está quicando, papai. Que bonitinho. A gente é muito fofo. Deixa eu fazer também. Sai para fora, sai para fora. Eu também sei para fora. Tem que entrar de novo dentro aqui. Nossa, papai. Está muito bem, filho. Deixa eu ir no bolado. Olha. Uhul. 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 Esse senhor caraca, ele está solitário, papai. Ele é filho. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa ele estar confuso com a Zedéu. Eu também. Corre, maninho. Corre. Yeah. Vamos perder. Yeah. Olha só, gente. Agora vamos começar a nossa corrida off-road e ir para um lugar... Muito mais louco. Volta, galera. Papai, papai. Aqui, olha. Olha o outro. A gente vai caçar o linho, papai. Aqui é difícil. Toma cuidado. Estamos na selva. Estamos na selva. Estamos na selva. Vamos ter que caçar o linho. Uhul. Adorei. Eu também. Tem cheirinho de terra. Tem cheirinho de planta. Olha, olha. Animais selvagens. Papai, pega, pega. Pega a quadrada. Viados. Cadê os viados, papai? Tio. Papai, eu vou te dar um viado. Não, eu não posso te dar um viado, não, filha. Espera sobre isso. Ah, então pode ser um gatinho. Eles estão extintos. Eles estão... Complicados. Agora, a gente vai... Eles estão na natureza, né? Vamos abandonar as motos e acabar com os linses e viados. Por que você vai acabar... Claro que não, filha. Você tem que respeitar a natureza. Eles estão extintos e você quer acabar com eles, maninho. Pô. Não, né? Exatamente, filha. Dá uma lição de moral no seu filho. Vai, no seu filho, no seu irmão. Vocês são malucos, crianças. Agora é o mundo de nossa jornada. Ai, ai. É bom que quando eu tiver um filho na vida real, eu vou ter aprendido. Agora, vem cá. Vocês caçaram um lince agora? Eu estou na bandeira do lince. O lince é o mais raro, o bebê-aranha. É mais difícil. A gente tem que ir no mato fechado. Sim. Te encontrei, te encontrei. Te encontrei, lince. Cadê você? Eu não tenho paciência para caçar. Eu não tenho paciência. Não tenho, pai. Não tenho, eu não aguento. Eu queria botar uma animação tipo... Ai, eu não tenho paciência. Eu acho que não vale a pena um benefício eu ter que abrir um menu. Aqui, olha ali. Pega o lince, pega o lince. Pega o lince. Lince. Cuidado, isso é caça predatória. Oh, papai, você tem que pegar mais. Aqui. Lince, aqui. Yeah. Ele está girando, ó. Ah, papai, é um coelho. Ah, pegou fogo. Ah, pegou fogo. Chama a FUNAI. Corre. Vai. Ai, papai. Crianças. A gente fez uma bela de uma bosta na floresta. Papai, vai. Vamos continuar a nossa corrida off-road. A gente pode pegar, papai, e ir na Wilmene e fazer uma bomba de cianeto com água para poder acabar com todo esse incêndio. Bora. Yes. Vamos fazer brincadeiras off-road. Vai, maninha, sabe. Olha lá, panobra. Gente, a nossa próxima missão off-road é chegar até a torre de rádio e transmitir a frequência do Spider-Man. Vamos. Yes. Vai, maninha. Não deixa o papai ali, não. Vai, é tranquilo. Cheguei. Chegou primeiro. Chegou primeiro, papai. Chegou primeiro, papai. Não quero que você vai ali, não. Olha que vocês estão, crianças. Ah, caputinho. Nossa, eu cheguei primeiro. Eu tenho certeza disso. Não, 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 não. Faltou só a maninha. Pera aí. Olha, papai. Eu tô indo. Vezinho. Ah, a maninha chegou. Ei, só pegar a vizinha. Gente, agora é só eu hackear o sistema que eu vou conseguir transmitir a minha frequência de rádio. Aquele helicóptero tá atrapalhando você. Hackeia o sistema, papai. Olha pro helicóptero. Olha pro helicóptero. Nossa, é o helicóptero do meu verde. É o doiz verde que tá lá, papai. Acabando com o seu... Calma aí, deixa eu fazer aqui. É, acabei com a transmissão do doiz verde, papai. Gente, se você entrar nessa frequência, você consegue ouvir todas as nossas frequências? Sim, nós vamos poder rastrear todos... Sim, frequência. Nós vamos... E nós vamos poder rastrear todos os nossos vilões. Qual frequência você gostaria de ouvir, filha? 6907. É, vamos ter essa frequência, mas não sei. Hum, deixa eu botar mais ela aqui. E pronto! A frequência do coração do menino. Olha o meu cara. Prontinho, gente. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa jornada de vídeo até aqui. Até a próxima brincadeira do Homem-Aranha com seus filhos. E tchau!